Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nos meses de janeiro e fevereiro, nosso programa está no clima de retrospectiva. Nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque em 2018. E nessa semana você vai ver. A preservação ambiental e o consumo consciente são marcas do artesanato em lã que faz moda no município de Piratini. No quadro Janela Rural, sistema de integração lavoura-pecuária aumenta a matéria orgânica no solo. No quadro Emater responde orientações para o cultivo dos pessegueiros. Mulheres que atuam no campo assumem cada vez mais o protagonismo na propriedade rural. E na receita da semana, um maravilhoso quindão. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A preservação da natureza está cada vez mais forte entre quem produz no campo. Em Piratini, a prática ambiental chega também no artesanato em lã e se reflete na produção de peças do fio farroupilha, onde a moda é ser consumidor consciente. Costumes, hábitos, valores refletem no que vestimos. A partir da forma como se vê o mundo, a gente escolhe nas roupas e acessórios a maneira como quer se expressar e ser visto por ele. Nas últimas décadas, aumentou a preocupação das pessoas com a preservação do meio ambiente. E isso se reflete cada vez mais em um consumo consciente e, é claro, na moda. Então, como é uma produção absurda, é roupa que não acaba mais, que não tem nem para onde ir, voltou-se a se discutir essa questão da moda sustentável. Isso já foi discutido, se a gente for pensar, lá na década de 70, 60, 70, com o movimento hippie, já tinha muito essa discussão. Quando a gente fala em moda sustentável, a gente precisa pensar para além da questão ecológica. A gente precisa pensar também na questão ecológica, trabalho com menos resíduos sendo jogados na natureza, enfim. Mas a gente também tem que pensar no sentido social. Registrada esse ano no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca Filfarropilha é um exemplo de sucesso de produção familiar e sustentável. Resultado de mais de 10 anos de boas práticas agropecuárias aplicadas, a Filfarropilha tem excelência reconhecida internacionalmente em artesanato em lã. No ramo, a marca se diferencia com peças exclusivas, com alto valor agregado, tingimento natural e coleções que resgatam fatos históricos e culturais. A sede da Filfarropilha fica no município de Piratini, conhecido como a capital dos farrapos. Suas peças se diferenciam no mercado de vestuário em lã por terem acabamento refinado e detalhes inovadores. Andréia, quais peças são produzidas pelo Filfarropilha? Pelerines, ponchos, capas, mantas e acessórios. E também os coletes em feltro. O que tu acha que leva o consumidor a procurar a Filfarropilha? A qualidade, a exclusividade e também a clareza que a gente traz para a nossa coleção. O consumidor sabe como é produzido, ele tem o caminho de toda a nossa lã até o produto final. E tu acha que isso aí se inclui nessa busca por moda sustentável das pessoas? Certamente, uma moda sustentável não tão descartável quanto a outra, porque nós produzimos peças duráveis de grande valor agregado. Todo ano, a Andréia, proprietária da marca, pesquisa e estuda diferentes aspectos da história do Rio Grande do Sul e baseada nisso, elabora conceitos para as coleções. A ideia é valorizar a tradição do Estado. A coleção desse ano, por exemplo, foi inspirada pelos Mapuxes, povo indígena da região centro-sul do Chile e do sudeste da Argentina. A nossa última coleção, ela partiu com uma pesquisa de símbolos usados corriqueiramente na indumentária gaúcha, mas que eles têm uma origem na Patagônia. Então, nós fizemos um resgate dos símbolos e dos tons da Patagônia, que eles estão presentes nos nossos costumes no Rio Grande do Sul. Sim. E para a marca, para o desenvolvimento da marca, qual a importância que tu vês nessa tua iniciativa de marcar coleções anuais? A exclusividade. A gente trabalha com um tema durante aquele ano. E já no próximo ano, aquele tema, se ele for copiado, nós já estamos criando um outro. A matéria-prima utilizada é produzida na propriedade da família, na fazenda Santa Isabel, que recebe assistência técnica rural da Emater e a unidade de referência no município. A unidade é acompanhada já há oito anos pela Emater. E nesses últimos dois anos, ela está como unidade de referência técnica na gestão sustentável. Quando a gente se dedica e quando há, principalmente amor, porque eles têm os dois, amor pelo que eles fazem, amor pela ovinocultura, pelo artesanato, uma atualização constante, técnica e artística por parte dela, como isso remete em lucro, nos frutos, tanto em qualidade de vida quanto uma realização financeira também. É muito bom fazer aquilo que a gente ama. O resultado, eu acho que está visto, é um produto de qualidade, mas ele tem toda uma história atrás. Tem a dedicação do Newton ao rebanho e, sem ele, eu não teria essa qualidade de lã. Sem a assistência técnica que está lá ajudando no trabalho dele e que quase não aparece, certamente a gente não teria qualidade nas peças que se tem. Sem a assessoria da minha mãe, que o ateliê fica aqui na propriedade dela, também é uma parte importante da engrenagem. E a minha filha, que é a minha sucessora, ela está produzindo junto comigo. Então, eu me sinto muito feliz, eu sou uma pessoa realizada com o que eu faço, eu amo a pecuária, amo a ovinocultura e estou infinitamente grata a Deus por me proporcionar um trabalho que eu posso expressar a minha arte e o meu gosto pela história. Música Música Uma prática fundamental para a conservação do solo é o seu correto nivelamento. Com ele, o agricultor facilita a penetração da água no solo e reduz a possibilidade de ocorrer erosão e, consequentemente, a perda de matéria orgânica e de outros componentes de sua fertilidade. Além disso, engane-se quem acredita que são necessários grandes equipamentos para realizar a tarefa. É o que mostramos no Prática Rural de hoje. Música No tema conservação de solo, a gente, às vezes, discute muitas ferramentas e a gente tem aqui aproveitado a feira para mostrar que não é desculpa para não se fazer conservação de solo quando não se tem tecnologias mais sofisticadas na propriedade. Claro que o nível de precisão, às vezes, não está ao alcance do produtor e ele depende, e nós queremos a independência do agricultor. O agricultor não pode depender do técnico da hematéria para ir lá marcar uma curva de nível, para ele tirar uma água da propriedade ou fazer um açude, nivelar. Para as questões mais práticas, ele tem que ter essa autonomia. E esse sistema aqui, que é muito simples, que é o famoso pé de galinha, que esse aqui não é o pé de galinha, o pé de galinha é um triângulo, mas esse aqui faz a mesma situação do pé de galinha, de fácil construção. Esse aqui é um pouco mais enfeitado, porque a gente usa para desmanchar e carregar no carro. Mas o agricultor pode usar listões aí na propriedade, simples, sendo bem retinho a madeira, não tem problema. Um nível de pedreiro, que tu vai ali em qualquer ferragem, material de construção consegue. Isso aqui tem dois metros de comprimento. A altura, a gente não tem medida certa, de acordo com quem vai usar, se o cara é mais alto, faz mais baixo, para a altura que fique fácil para ele fazer a leitura aqui. Isso aqui são iguais as medidas dos pés, da altura que ele dimensionar, se é um metro, tem que ter um metro ali e um metro na outra. A diferença de nível que ele quer dar, o gradiente, na sua curva de nível, no terraço, vai ser opcional, o que o técnico orientar, se é 1%, 0,5%, tanto por cento. Nesse exemplo que eu usei aqui, que já está aqui no pezinho, como vocês podem ver, ele está com 1%. Aqui eu tenho 2 centímetros nesse taquinho, que está aumentando a diferença de um pé para o outro. E essa é a diferença que eu queria dar no meu terraço, na minha curva de nível. Então, eu tenho 2 centímetros mais baixo em 2 metros, eu estou dando 1%, em termos de percentual de declividade. Então, se eu quero que a água corre para cá, eu tenho que seguir marcando a minha curva de nível, e aí eu tenho que ir na propriedade, estabelecer o espaçamento. Aí é um processo um pouco mais técnico, mas ele tem que saber quanto ele quer dar de espaço, e aí determinar o ponto inicial da minha marcação, do meu nivelamento. Digamos que aqui é o início da minha lavoura. Parte mais alta do terreno eu comecei, vou começar daqui. Aqui começa a minha primeira curva de nível. E aí eu vou, não precisa eu marcar um estaquinho em cada visada dessa. Eu posso muito bem, de 10 em 10 metros, se o meu solo for uniforme, eu posso fazer tranquilamente 5 visadas sem marcar. Só apenas trocando de lugar certo. Boto aqui, marco aqui e coloco aqui, nesse aqui para dar amarração no meu nivelamento. E aí eu vou adiante. Vou adiante. Três visadas, 6 metros. Marco aqui com a balizinha. Digamos que aí eu queira fazer a segunda curva de nível, abaixo, definir a minha distância entre uma e a outra, sigo procedendo da mesma forma. Depois é importante o cuidado, tanto na locação como na construção. Aí tem que entrar a perícia do tratorista, se é com tração animal, quem vai conduzir os animais ali tem que ter o cuidado para acompanhar a marcação. Porque se eu marquei corretamente com o meu nível, eu tenho que construir também, ela obedecer todas as ondulações, para que eu consiga dar o destino correto para essa água. Normalmente o excesso de água que a gente visa para tirar da lavoura e largar sempre em locais adequados, por isso que o planejamento é muito importante. Marcar as estradas. A partir dali eu consigo tirar a água da estrada, largar para o local ideal. Enfim, visando sempre a proteção do solo. É um equipamento simples. Eu posso tirar o nível aqui para usar em outras coisas e guardar o meu esquadrinho em casa lá, sem problema nenhum. Arroz em casca saca de 50 quilos, R$ 39,83. Aumento de 0,23%. Feijão saca de 60 quilos, R$ 141,76. Aumento de 1,73%. Milho saca de 60 quilos, R$ 33,49. Redução de 1,27%. Soja saca de 60 quilos, R$ 70,75. Redução de 0,99%. Sorgo granífero saca de 60 quilos, R$ 27,90. Sem variação. Trigo saca de 60 quilos, R$ 40,11. Redução de 0,05%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, sistema de integração lavoura-pecuária aumenta a matéria orgânica no solo. Nós já voltamos. R$ 50,90. 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 R$ 50,90.